Barbaridade 200 dourado e 400 traíra E ainda me escapou peixe que até hoje me admira No canudo da taquara eu achei uma beieira Com 15 guampa de mel, 14 arroba de cera No canudo da taquara fiz 25 peneira Barbaridade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade Achei um ninho de pomba que fiquei admirado 200 pombinho andando, 300 ovos furados 225 que não tinham descascado Fui fazer uma caçada, me lembro quase desmaio Foi num só tiro que eu dei, matei 30 papagaio E a bala veio devolta e matou meu cachorro Barbaridade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade Domingo de tarde, domingo de tardezinha Viu uma coisa interessante 25 formiguinha carregando um elefante E o bicho de sentimento Enforcou-se num barbante Barbaridade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete medo O que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade Barbaridade, isso é bom, barbaridade Obrigado.